Carajé, fala aí um pouco do Carajé aí, qual é o interesse? Bom, e aí pessoal, tudo bem? Boa noite! Nós estamos aqui hoje, localizados no final da Rua B, Conjunto Feira 10, no caminho D16. Nós estamos hoje com um Carajé de qualidade pura, com sabor irresistível. Venha por ferir, venha saborear, venha se deliciar. Nós estamos fazendo as entregas aqui no região do Feira 10, Tamadari e Pomba. Você que tem interesse de adquirir, saborear um Carajé de qualidade, nos procure, nos procure, telefone para contato 759-8252-0164. Nós temos a Carajé no valor de R$ 6,00 e temos a Carajé no valor de R$ 8,00. Tudo de qualidade pura, venha, não fique de fora não. A Carajé é boa, com qualidade excepcional. Só você mesmo vindo e conferindo para saborear a melhor Carajé do Feira 10 e de Pira de Santana. Não posso vir aqui, o que é que eu faço? Liga para o telefone que nós fazemos entrega. Qual é o número? 8252-0164. Qual é o cartão que aceita? Nós aceitamos todos os cartões. Cartões de crédito, PIX e dinheiro em espécie. Quero que entregue em casa, como é que eu faço? É só você fazer o seu pedido pelo WhatsApp e nós fazemos entrega. Nós temos uma taxa que nós cobramos, porque temos que ter consciência, né? Gasolina está cara e não dá para a gente fazer entrega por conta do estabelecimento mesmo. Pronto, galera. Carajé das cunhas fica aqui no final da Rua B do Feira 10. Telefone de novo, Tchê? 8252-0164. Valeu, fui. Estou bem. Não estou conseguindo ligar, 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 ligar lá. Não estou conseguindo ligar, ligar, ligar. Mudou, foi. Está dançando aquela gente? Aê, Tchê. Como é que te ligue aqui a live? Instagram? Não está com muito, não? De primeiro, se replica aqui. E o rotatão. Não, não está tirado. Não é. Avala, é... Achei? Achei. É... 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 É...